Fala aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Monster Vamos lá, Monster World, Monster Hunter Vamos lá, aqui, atrás, um negócio aqui atrás Bom dia Se chama Apanhe o Apanhador Qualquer assistência que puder dar, seria muito bem-vinda Apanhe o Apanhador, nível 2 E aí, tem Apanhe o Apanhe o Apanhe o Apanhe o Apanhe Mas aqui, precisa que possa normal E ela Apanhe o Apanhe o Apanhe o Apanhe o Apanhe Interessante Outra quest, eu acho que está ali em cima Apanhe o Apanhe o Apanhe o Apanhe o Apanhe Baixa a Ludão, Panhe O Apanhe o Apanhe Amém. Tem um negócio aqui para coletar. Vamos comer alguma coisa. Nós temos uma emergência. Não é só não. Vamos matar vésparas. Manta vésparas. Vespoideias. Vamos pegar esse aqui de baixo para cima Vamos lá, menu edical personaliza recursos que permite registrar atrasado para utilizar Vamos combinar itens, gestos, diversos, selecionados Vamos lá Beleza Vou ter que encontrar um amigato aqui para poder pegar outro negocinho Mas primeiro vamos ver aqui um mapa Vou pegar vispa Despertar, cadeiras, modificações, pedido não ativo Vamos lá Vamos ver o que eu estou aqui explorando Monstros pequenos Vamos ver aqui Está lá em cima Outros aqui E próximo não tem nenhum Talvez esse ali seja mais próximo Ou não Mais próximo aquilo ali Vou colocar aqui agora umas paradinhas Vamos ver próximo aqui Vou apertar isso aqui Tudo que estiver aqui próximo Vou coletar né Bicho ai Falando que já está aqui nas vispas Não estou vendo nenhuma vispa aqui não É fora bicho Vai tampar na porrada comigo mesmo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bom café? Tem um copo atrás de você, tira aí Eu devia esperar daqui ou não Fazer um certo só pra explorar, depois eu tenho que olhar lá Hum Não tem nenhuma vespa aqui Bom, vamos marcar onde Ali em cima deve ter, ó Sempre coletando, se o palanço estiver pro próximo Aí ajuda Pra craftar depois Com o logo as vísperas. Eu não estou vendo nenhuma vispa aqui, estou conversando com essas vispas no mapa, não Deve ser aqui em baixo Não bicho, não enche o saco, pelo amor de Deus Caçando vispas os bichos, os bichos ficam enchendo o saco Agora não achei nenhuma vispa não Tem um gato ali em cima, falar com ele talvez ele libera uma montaria daqui Não esqueça que ele acompanha eu acho Ah tá bom Mano, quer morrer bicho, beleza Quer morrer beleza, tu fala logo Bom Mano, essas vispas estão bem escondidas hein Estou achando esses bichos nojentos Vamos marcar aqui, vamos ver ali em cima, ali está, acho que é ali mesmo que estava mexendo no mapa Ali ó Será que dá para coletar no... Ih Vamos ver se pelo amor de Deus entra Dá dano só nas vispas Cadê o meu... Como é que é a tira para o negócio? Estou sem nada né Estou sendo a base da porrada mesmo Horrível para acertar esses bichos assim Acho que acertar a vespa na vida real é mais fácil que acertar aqui com a espada Eita Tem um ninho de vespa, é? Não sei porque eu dou foco, não adianta Acho que essa parte aqui tem mais vespa Não me lembro que eu fiz aqui na outra vez que eu fiz Vs4 Vem cá bicho Essa ai mano Vai descer não? Tem pedra aqui não? Tem uma pedra aqui ó Agora eu consigo dar uma esteca nesses bichos Prontos E mais prático Rapaz eu esqueci até de coletar mano O bicho Como ele está ali? Ah se você dá um teco aqui na... com a minha arma eu destroço o bicho Ou seja, tem que ser na tiradeira Ou seja, tem que ser na tiradeira Estão no cacto aqui em algum lugar gente É Eu estou vendo cá Aqui ó Tá de boa Tá de boa Cacto joia Cacto precioso esse hein Opa É bicho Ah tem que ser na tiradeira mano Ah com a garra também dá para dar uma lapada com a garra Opa É bicho É uma só com a garra Pô essa garra é a mão na roda hein mano É bicho Me dá um respawn aqui ó Me dá um respawn aqui ó Olha lá Entende o quê? Entende o quê? O último. Outro de encontro, tampamento. Um negócio aqui que finaliza rápido. Eu esqueci o que é. Eu esqueci qual que importa esse tempo aí. O contador. Você talvez sua missão leve pra frente. Mesmo. Calma não. É tudo. Hum. Aí é furada. Tem menos que isso não. Uma hora de... Uma hora de... Uma hora de... Uma hora de... Se tiver alguma coisa. Cadê alguma coisa? Um momento. Tide. Vamos lá para o projecto Wildspar Waste. Tome. Tomei aqui. Tomei aqui. Tomei aqui. Tomei aqui. A question. Bem bastante para comer Não dá para pegar nada aqui Bom, a gente precisa desses Grajaus 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 A gente fica na raga esses bichos Esperar isso Grajaus, está aqui Mais Grajaus aqui Beleza Pegar pedra aqui Bora Partiu 1 Vamos levar alguma coisa para assistir para escutar Hum Isso aqui era um inseto que estava aqui Olha Esses bichos Esses bichos aqui tem que pegar Olha A espada Gosto dela Mas Os ataques dela Olha Olha O gato em cima do barco Olha ali Olha o gato em cima do barco Olha lá Olha 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 lá Está vendo Está vendo É Tifa isso aqui? Tifa baby Beleza Beleza Uns Aqui tem um monte Aqui tem um monte que eu me lembro Embaixo tem bastante Vou completar aqui Está full Inventores full Deu Tem que deixar Tem que deixar para trás Isso aqui Lá Lembrar de Depois de guardar E o caralho Peraí bicho, não bate não! Isso, deixa eu coletar aqui de boa, tem muita coisa para coletar aqui, acho que vou precisar depois Sempre bom coletar isso aqui E aí 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 E tem aqui Alguma coisa Eu me cheguei para plantar as coisas e não tá não Eu vou liberar lá pra frente depois aqui, libera agora não, tem outra quest, tem alguma coisa aqui pra... Aqui é bom cara, pra formar isso aqui é uma beleza, vamos continuar aqui... Posso capturar o bicho, bom gente, vamos ficar por aqui, até o próximo vídeo, valeu!